Fala amigos que falam na IT, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um hack referente a Garden of Bamba 7 Saiu novos spoilers na internet de como que vai ser o novo jogo melhorado de Garden of Bamba Estão prometendo que o jogo vai estar muito melhor que o normal e do que a gente está acostumado a ver Porque muita gente criticou, falou que o jogo estava horrível, que tinha que melhorar e sei lá o que E eles acabaram ouvindo e falaram que o jogo com certeza vai ser muito melhor do que a gente imagina Então bora reagir a esses spoilers, vamos ver como que vai estar esse game, praticamente é um videozinho de 25 minutos Então já prepara a pipoquita aí, já senta na sua sofá, na sua cadeira, não sei se você está sentado agora E bora assistir, mas prepara a pipoquita, dá tempo, dá tempo, pausa aí e vai lá Sei lá, sei lá, já era para vocês terem preparado a pipoquita, vídeo longo Pipoquita, cafezito, ou um suquinho, alguma coisa assim, é muito top Então bora ver esses spoilers, bora ver como que vai estar isso, bora ver os alienígenas lá que vai ter dentro do game E bora lá, se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não secava, se ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Então bora, amém? Nossa, eu estou muito ansioso para ver isso, porque, mano, falaram que ia melhorar muito E aquela lance do drone entrando nos lugares, uma parada mais aterrorizante Isso que está me deixando o mais ansioso possível Então, 3, 2, 1, play Oh Ok Ah, está mostrando de onde parou Ok, essa é a parte de onde parou, que simplesmente a gente correu A gente correu junto com o personagem, né? Que da hora, velho Está mostrando a parte que parou, que simplesmente a gente corre e simplesmente o Bamba acaba morrendo, velho Junto com o Jester Essa parte até que foi legal, mano, a perseguição Ok Será que vai mostrar o Bamba morrendo, velho? Espero que mostre, cara Espero que mostre, porque eu quero ver como ele se tornou aquele bicho Tudo ferrado, mano, e sem cor Vai cair Vai, Jester Não era para você ter feito isso, senhor Mas nessa parte é triste, mano Porque não era para ele ter feito isso, tá ligado? Vai, Jester E aí, de repente, a gente avança e entra dentro do elevador Para ir para o capítulo 7 de Garden of Bamba, velho Mas o triste de tudo isso é que simplesmente o nosso querido Bamba, ele acaba ficando lá Para, no caso Morrer por nós, velho Então ele vai acabar morrendo por nós Ele vai ficar lá E simplesmente no trailer oficial que a gente viu Simplesmente ele estava lá morto e todo ferrado, velho Ou provavelmente a gente vai ter que pegar uma cura para ele Ou simplesmente já era o Bamba, tá ligado? Mas com certeza, se a gente vai atrás de cirurgião A gente vai achar uma cura Aí aparece o bichão Olha isso, mano Todo mundo transformado, velho Jester Bambalina Nossa querida, o Pilaberd O Tartaberd Nabnab Nabnalina Todo mundo transformado em bichão, velho Sério, o bicho corrompeu todo mundo Até o Jester Que acabou de pular no buraco, mens Ok, Bamba Vai, Bamba Obrigado, senhor Mano, será que vai mostrar? Não vai mostrar ele morrendo, velho Olha isso Todo mundo ataca ele ao mesmo tempo, mano Todo mundo ataca ele ao mesmo tempo Tudo balançou O que é isso? Uou Uou Caramba Mano, sai, 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 sai Uou Que da hora, velho Se acontecer isso, com certeza vai ser legal, velho Pelo menos a gente não vai morrer do começo Ah, é o cirúrgion É o cirúrgion De acordo com o trailer original O cirúrgion, ele tá atrás de uma porta gigantesca Porque o cirúrgion é um dos experimentos maiores que existe em Garden of Bamba E ele também é responsável por criar os outros experimentos que estão dentro da creche, velho Ele é o responsável por tudo, mano Por colocar o Giovanni Por pegar as massinhas e transformar os personagens Ele é o responsável Oh Tamo na cidadezita Uou Hello Ali Será que ele não vai parar, velho? Mano, ele tá correndo de mim Oh, entrou no prédio, men Entrou no prédio Mano, olha o tamanho dessas portas Essa porta é muito gigante, men Mano, é um monte de prédio, velho Tudo indica que todos os personagens Bamba, Bambalina Nabnab, Nabnalina Todos os personagens em si de Garden of Bamba Moram nessa região Por quê? Porque se eles foram transformados Eles não podem viver na sociedade normal Ter uma vida normal Então praticamente o dono da creche O dono de Garden of Bamba Acabou criando esses prédios e tudo mais Pra eles morarem, velho Olha como que vai ser o lugar, velho Só espero que eu não tenha tanta neblina assim Senão fica muito ruim de enxergar, velho Espero que não seja assim, dessa forma Tipo, com essa neblina e tudo mais Oh Tô com medo que vai aparecer, velho Só espero que não apareça o Cirurgion E corte meu braço Eita Só foi eu falar, velho Por que eu fui falar do Cirurgion, mano? Ok Pressão minha Ele falou pra consertar, velho Mano, é um monte de prédios Se liga É um monte de prédios Esse lugar não é tão seguro Como era Caramba, a voz dele Que da hora, velho Tipo assim Traz esse tom meio de alienígena, tá ligado? Isso é muito da hora Botãozinho azul Ok, tem vários puzzles dentro dali Pra gente fazer praticamente É, praticamente Eu acho que esses alienígenas Eles vão estar presos Só não tô entendendo por que alienígena Acho que deve ser por causa do Giovanni E talvez mostre um pouco na história Falando sobre o Giovanni Por que o Giovanni apareceu Dentro do jogo Talvez pode ser isso Os alienígenas, cara Porque como a gente sabe O Giovanni é Uma parada alienígena Então eles acabaram colocando alienígena Pra contar um pouco mais Sobre o Giovanni A história ficou meio perdida Ficou Mas Não sei, velho Vamos descobrir Seria muito legal se esse alienígena Fosse carnívoro, mano E comesse as pessoas Aí seria insano Olha que da hora, mano Praticamente a gente colocou energia Na parada Pra acender as luzes das casas Oh Ah, tem mais dois puzzles lá em cima Caramba Olha o tamanho Mano Olha o tamanho desse prédio Tem praticamente Três janelas Na parte de baixo Então tem três em cima Seis, nove Ó, são quatro andares, velho São quatro andares Três, seis, nove Doze São doze apartamentos De doze personagens Diferentes Então praticamente Nesse novo Garton of Bamba 7 Deva aparecer Muito mais personagem Que o normal, cara Com certeza Não vai ser só o cirúrge E os alienígenas Que vai aparecer Com certeza Terá muito mais personagem Pra gente ver, mano Acendemos a luz De mais um ali Ok Agora a gente vai pegar Outra luz ali What the fuck, man Será que a gente vai ter Que fazer isso, mano? Ajudar as pessoas Do apartamento? Ok Eu acho que quando ele Ligar a última A escada vai descer Provavelmente Desceu Ok Cutscine subindo Caramba, velho Mano A gente vai subir Em cima do prédio, cara Agora o que a gente vai Encontrar lá em cima É o grande mistério Já pensou? A gente sobe lá E tem uma opila Gigante Em cima do prédio, mano Ok Entramos numa área Como se fosse Uma cantina Como se fosse A área de alimentação Como se fosse Uma cozinha Cadê o cartão? Não Quem que coloca Um cartão Dentro de um micro-ondas? Não Eu quero que vocês me respondam Quem coloca Um cartão Dentro de um micro-ondas? Não é normal isso Mães, what the fuck É a mesma coisa Você pegar Colocar o celular Dentro do micro-ondas Colocar, sei lá Uma roupa No micro-ondas Um papel gênico No micro-ondas Ah, é o quarto É o quarto Do Jumbo Josh Mano, é o quarto Do Jumbo Josh Mães Caramba Será que a gente vai ter acesso A todos os quartos Velho Mano, seria muito legal Se a gente tivesse acesso A tudo Oh Hello Mano, seria muito louco Nossa Legal, já não gosto de injeção Por favor Caramba Mano Voltando O que eu tava falando Seria muito legal Se a gente conseguisse Entrar nos quartos E descobrisse um pouco mais Da história dos personagens Tá ligado? Isso seria muito insano Socorre Man Socorre Man Não olha pra trás Senhor O cara é muito bicho Mano, eu quero saber O momento Que ele vai encontrar O Bamba Esse é o que eu quero mais ver Porque o Bamba É o personagem principal Da série Então praticamente A gente tem que ver ele Encontrando o Bamba Vivo ou morto Sabemos que ele tá morto Que ele já foi dessa Pra melhor Mas Precisamos ver ele Ver ele De uma vez por todas Para saber se ele tá morto Mesmo ou não Ok Você está procurando Para o nosso pai O Sceptre Você acha que ele vai te ajudar? Você vai ter que provar Para o seu pai Ele não é capaz De ser capaz De fazer concessões Ou compromissos Agora Você não deveria estar aqui O pai Não vai gostar Só mantém Isso em mente Quando você Passe ele Ok Mano Eles são muito feinhos Velho Menino Whisky 3 dólares Cookie 1 dólar Winnie Eu não sei o que é Winnie Quem souber Comenta aí Só que tá meio caro Hein senhor Nossa Mano Que legal Velho Não legal As comidas Tá vendendo O que eu faço? Eu vou roubar Os dólares Que tá aqui Espalhado pelo bar Daí eu consigo Comprar o que eu quero Mano Seria muito bom Se fosse assim Na vida real Pensou Você vai num bar No mercado Qualquer coisa Você acha os dólares Tudo na mesa Velho Ok Um coin Um dólar One dólar Two coin Two dólar Que lugar esquisito Mano Three coin Three dólar Só falta ele pegar Um da bunda Dos ET ali Mano Só falta essa Porque é alienígena Né velho Vai saber que ele tem Uma tecnologia De fazer dólar Pelo bumbum Four dólar Ele pegou bastante Dólares velho Acho que dava Pra comprar Comidita Já mano Ou alguma coisa Pra beber Né Mano Você tá pelado Cara Menz É um alienígena Pelado Velho Não Mano É um alienígena Pelado Velho É um alienígena Pelado What the fuck Ainda bem que não dá Pra ver nada Do alienígena Deve ser uma tecnologia Que a roupa dele Deve ser transparente Cara Não é possível Eu vi o bumbum Do alienígena Cara Que visão é essa Oh Outra casa Provavelmente Essa casa isolada Deve ser de algum Personagem importante Porque se a casa É isolada Com certeza De alguém Importante Não vai ser Uma casa Simples Ok Azul Green Pink Yellow Ok Azul Nice Será que abriu Alguma coisa Deve ter aberto A porta Provavelmente Caramba Tá legal o jogo Até Obviamente Tipo assim Não vai ser Com esse gráfico Acho que eles Prometeram um gráfico Melhor Então provavelmente A gente não vai ver Os alienígenas Pelado Talvez Vai ser o gráfico Mais bonitinho Mas tá da hora Velho Pelo menos Isso daqui É o spoiler Se é um spoiler Esse praticamente Deve ser uma parte Do game Já Sem ser 100% Ah É a casa do cirúrgion Não senhor Para com isso Cara Você já me espetou Já meteu A tesoura Em mim Agora de novo Mano Agulha Então Aí está você Chegou em Minhas mãos Bem a hora De operar Nosso querido Convidado Não Vai me operar Vai colocar O bumbum Na minha cara E minha cara No meu bumbum O que ele vai fazer Comigo Ok Praticamente Todo mundo Que ele pega E ele vê Que não é um experimento Simplesmente Ele quer fazer um experimento O que ele me trancou Aqui dentro Mano Mas cadê o Bamba Velho Será que em algum momento Aparece o Bamba Tem alienígenas mortos Cirúrgion Não sei se vai ter o Bamba Aparentemente Tem um Bamba Ali Vamos ver Eu acho que aparece sim Bora Uou Não sério Se esse personagem Fosse na vida real Eu acho que ele já estaria Tudo quebrado Ele já não teria uma perna Ele já não teria um braço Ele já não teria a cara Mano Porque o cara Toda hora ele cai de cabeça No showman Toda hora ele cai de cabeça Ele se quebra inteiro Aí Pila Ele está correndo Cirúrgion Senhor Se eu fosse Eu não ficava aí não Senhor Praticamente O cirúrgion Trancou ele Dentro da sala Porque ele falou Que ele precisava De algum equipamento Que estava faltando E simplesmente A gente conseguiu Sair da sala E fugir E aí a gente acabou Se escondendo nessa sala E ele acabou passando reto Até a sala de cirurgia Que da hora Mas cadê o Bamba Mano Eu quero muito Que ele encontre o Bamba Velho Mano Ele matou Todos Alienígenas Itos Mano Ele matou Todos os peladitos Men's Todos os peladitos Ele matou Velho Que isso Oh Nova arma Men's Que da Hora Mano Ok Ela estava sem energia Ok Vamos ver O que vai dar agora Praticamente Acabou a bateria dela Eu acho que ela deve ser Alguma coisa Movida Energia Tem mais uma ali São umas pilhas gigantes Mano Desse tamanho As pilhas Uou Não Eu fico me perguntando Aonde que estava essa arma Quando a gente mais precisou Quando a gente lutou Com o Jester Quando a gente lutou Com o Evil Bamba Quando a gente lutou Com o Nabi Nabi Aonde que estava Essa arma Velho Se praticamente a gente tivesse essa arma Desde o começo do game Simplesmente a gente cortaria Os bichos no meio Velho Até ele zerava Já no 1 Acabou Ok Você não pode escapar Caramba Mano Caramba Velho Agora é a perseguição Do Cirurgion Vai Cirurgion Acho que com essas pernocas Sua aí De sei lá Que que você é Fica difícil Me pegar Né senhor Eu tô andando parando Aqui não tá acontecendo nada Nossa eu tô caindo Mano Ele congelou Ah Mano Cadê o Xerife Toadster Nessas horas Velho Cadê o Xerife Toadster Senhor Pega o lixo Mais na cabeça dele Corre Vamos Vamos lá Corre senhor Corre senhor Tinha que ter o Xerife Toadster Que liga pro Xerife Toadster Caramba mano Tem uma porta aberta ali Velho Eu acho que é a única chance Uou É a única chance É a única chance É a única chance É a única chance Ok Minha reflexão Nossa passa tão rápido Não tá nem tempo de ler Tá ligado Quem quiser ler Depois pausa aí Dá uma lida E comenta o que tá escrito Pare Não entra aqui Você não quer Você não quer Me ver Ninguém quer Eu posso Não vejo espelhos Em todos os lugares Não consigo me levantar Ah o Xerife Toadster Tá preso Uou Controlezito De dois cabos De duas antenitas Mens Ah Olha que louco Que da hora Velho A gente consegue Mano Olha que da hora Velho Toadster Hello Eu não entendi A gente tem que quebrar o espelho Pra ele não se ver no espelho Ah Tá Essa parada do espelho É um conto de fadas Que o sapo Ele não pode olhar no espelho Senão ele acaba ficando Petrificado Isso existe mesmo de verdade É conto de fadas E tudo mais Quem quiser pesquisar depois Pesquisa aí Colocaram o Xerife Dentro do game Tá ligado Que se ele olhar pro espelho Simplesmente ele vai ser Petrificado e morto A gente vai ter que quebrar Todos os espelhos Que da hora Mano Essa jogabilidade é legal Aí Nova jogabilidade Dentro do game Mano Usar o drone Hi Toadster Sir Dadado Mano Mas cadê o Bamba Mano É o Bamba ali? Não Nossa Dinamite Velho Mano Eu fico me perguntando Aonde que tava essas coisas Nos primeiros capítulos Não tinha dinamite Não tinha arma Não tinha nada Velho Se tivesse já Nos primeiros A gente já tinha resolvido Isso faz tempo Velho Colocado uma dinamite Na boca do Jester Ou alguma coisa assim Vai explodir tudo Ok Tem um imã ali Nossa De longe Parecia muito Bamba Deitado Tá ligado? Oh Que da hora Velho Nós somos os últimos Quero dizer Nossos mortos estão vivos E nós estamos vivos Nós somos os últimos Mas mesmo se sairmos daqui Este lugar permanecerá em nós Caramba Velho Todo mundo morreu Mens Ele acabou De falar que todo mundo morreu Menos a gente Eu e ele no caso Vai dar pra ver tudo nas costas dele A parte da cirurgia Que o cirurgião fez Caramba Cadê o Bamba Cadê o Bamba Velho Oh Um cemitério Velho Mano Estamos dentro De um cemitério Talvez aqui Finalmente Apareça o Bamba De uma vez Por todas Cara Porque todo mundo Que morreu Em Garten of Bamba Foi enterrado Nesse cemitério Caramba Velho Caramba Velho A gente tá num cemitério Mens Não Isso daqui Eu vou ter que traduzir Velho Sério Isso daqui Vou ter que traduzir Cara Porque com certeza Deve ser alguma coisa Referente ao Bamba Obviamente Vai ter alguma coisa A ver com ele Vamos lá Não sei quem é você Mas se você está lendo Isso Você não vai sair vivo Será senhor Caramba Caramba É o cirurgião Zero 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 Calma 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 Tá muito escuro O senhor Não tô enxergando Nada Cadê o cirurgião Mano Cinco Zero 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 Cinco Uou Zero Zero Cinco Nove Zero Cinco Nove Calma 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 Zero Zero Cinco Nove Um Zero Cinco Nove Um Vai lá Senhor Só coloca o código Na parede Tem mais uma senha Mano Caramba Velho Vai lá Pega Senhor Rápido Zero Cinco Nove Um Meia 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 Caramba Mano É o túmulo De todos Os personagens Velho Do Jester Do Bamba Mano É o túmulo De todos Os personagens Mano Esses túmulos São de todos Cara Do Bamba Da Bambalina De todos Então todos Que foram Compidos Pelos cidadãos Simplesmente Morreram E foram Enterrados Nesse cemitério Aqui do Jester Que no caso Tem a estátua Do Jester Onde ele foi? Não importa Não agora Cadê Mano É Menzo Bamba Uou Que da hora Que da hora Mano Que da hora Velho Muito bom Então pessoal Esse é o vídeo Contando um pouco Como pode ser O Garden of Bamba 7 Porque a gente está Muito próximo De um lançamento Eu já sei a data Especificamente Mas eu não posso falar Mas posso falar uma coisa Estamos bem próximos De um lançamento Bem próximos Então Bora esperar Bora ver o que vai dar Com certeza Mano Eu acredito Que os personagens Eles vão estar mortos E um pouco Que aconteceu Que talvez aconteça No jogo real Porque simplesmente Eles gostam De pegar Coisas que os fãs Fazem Fanade Essas coisas Para colocar dentro do jogo Porque eles acreditam Que os fãs Merecem ser Escutados Então eles acabaram Eles escutavam Já dessa forma Pegando coisas de fanade Para colocar no seu jogo Com autorização Obviamente E depois disso Agora Depois de toda essa briga Que teve Tudo que aconteceu Simplesmente Eles ouviram mais o fã E deixou o jogo Muito mais terrorizante Inclusive Matar o Bamba Que deixou um personagem Morto Foi uma ideia Que eu dei para eles Há muito tempo De ter matado um personagem Só não queria que fosse o Bamba Mas tudo bem Então pessoal Esse é o vídeo Quando tiver Gart of Bamba 7 Que vai ter vários vídeos No canal Espero que o jogo Melhore bastante Vamos testar Vamos jogar Vamos ver E é isso Comenta o cachalho do vídeo Comenta o cachalho De como vai ser O Gart of Bamba 7 Muito obrigado por tudo Valeu Falou E fui